O que acontece com os espíritos que amamos quando eles morrem? Eles vêm nos visitar ou ficam no plano espiritual o tempo todo? Os espíritos das pessoas que já morreram não se afastam definitivamente de nós. Eles continuam ligados pelos laços de amor e afinidade que construíram aqui na Terra. Eles podem nos visitar em sonhos, em pensamentos ou por meio de sinais que são mais sutis. Eles também podem nos inspirar e nos proteger nas horas difíceis. Eles se alegram com as nossas vitórias e também sofrem com as nossas quedas. Podemos receber a visita dos espíritos, dos nossos entes queridos que já morreram, em nossas casas ou em qualquer outro lugar. Porém, nem sempre conseguimos sentir a presença deles devido à matéria física do nosso corpo, que é muito grosseira. Porém, as pessoas que são dotadas de capacidades extrasensoriais podem ter certas visões ou sentir outras coisas e conseguir até se comunicar com eles em certos momentos. No entanto, os espíritos não ficam presos à nossa vida material. Eles têm suas próprias atividades e aprendizados no plano espiritual. Eles podem frequentar colônias espirituais onde recebem tratamento e orientação. Eles podem trabalhar em benefício dos encarnados ou dos desencarnados. Eles podem estudar e se preparar para que no futuro possam reencarnar e voltar a viver na Terra. É importante lembrar que os espíritos que nos visitam têm como objetivo nos confortar, aconselhar e nos transmitir paz e amor. Eles podem nos ajudar com a sua presença, suas palavras e o seu amor, mas não têm o poder de resolver todos os problemas terrenos. Cabe a nós mesmos, com a nossa própria vontade e esforço, buscar as soluções e superar as dificuldades que enfrentamos. Eles não interferem em todos os nossos problemas porque cada um de nós tem a sua própria jornada evolutiva e também o livre-arbítrio. A vida é uma oportunidade de crescimento e aprendizado para cada indivíduo. E isso significa que precisamos enfrentar os nossos próprios desafios e tomar as nossas próprias decisões. A presença dos espíritos pode nos dar força e coragem para enfrentar os desafios da vida, mas a responsabilidade de agir está em nossas mãos. Tudo isso nos ensina que a morte não é o fim, mas uma transição para uma nova fase da existência. Os espíritos que amamos não nos deixam nunca. Eles estão sempre conosco em espírito e em verdade. E um dia, quando chegar a nossa hora de partir, eles estarão lá para nos receber com amor e alegria. E um dia, quando chegar a nossa hora de partir, eles estarão lá para nos receber com amor e alegria.